Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. E aí, Jonathan? E aí, meu amigo? Certo, meu parceiro? Tranquilo? Muito obrigado por ter topado com eu lá na Chevetteira, velho. Pô, cara, a honra é minha. Eu já acompanho já faz um tempo, é um prazerzão estar aqui. Cara, tu é um cara que... Tu posta umas paradas de vez em quando, que... Sabe inveja boa? Sei. Que é tipo assim, ó, caramba, é bem o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Cara, é recíproco. Tá ligado? A gente se bate muito nisso. Que da hora isso, né? É recíproco, total. Que da hora. Eu vejo você entrar em umas discussões lá no seu Instagram, a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, que você gosta de debater. uns temas que são babacas, assim, tá ligado? Sim. Tipo, eu tenho, sempre tive questões, né? Por exemplo, quem ganha numa luta? Dwayne The Rock Johnson ou Uma Onça Pintada? Sim. Pô, eu gosto muito de imaginar esses bagulhos. É a minha diversão. Quem que você acha que ganha? Pô. Dwayne The Rock Johnson hoje, com o corpo de hoje, na idade de hoje. A gente tá falando de Velozes e Furiosos 10 aí, é isso, né? É. Certo. E é ele contra uma onça pintada saudável no auge. A gente tá falando de uma floresta ou a gente tá falando de um octógono? Podia ser um território um pouco misto. Certo, certo. Tá ligado? Tipo um jardim do Burle Marx, assim. Entendi. Que tem concreto, mas também tem planta. Um terreno baldiozão, assim. Um terrenão baldio com uns carros. Certo. Meio véio, assim. Certo. Mas, ao mesmo tempo, um toque de natureza, um toque de terra pra onça se sentir acolhida. Não muito deslocada, né? Porque uma onça na cidade, ela vai ficar tipo meio... O que que tá acontecendo? Uma onça na Paulista ia ter muita coisa jogando contra ela. Sim, total. Agora, o The Rock, na floresta, ia ter muita coisa contra ele também. Sim. É, mosquito pra caralho. É. E outros bichos e coisa pra tropeçar, tá ligado? Sim, sim. Agora, um terreno baldio, eu acho que seria... Ou então, tipo Ibira. Ah, Ibira é bom. Ibira é vazio. Ibira é vazio. Tá, beleza. O Ibira inteiro vazio, só do Wayne The Rock Johnson e uma onça pintada. Eles têm que se achar e tretar. Porra. Isso é foda. Cara, eu acho. The Rock de roupa. The Rock normal de roupa, mas sem nenhuma arma. Cara. De tênis. Não é coturno, nada. É tênis. Cara, eu acho... Air Jordan. Air Jordan? Tá. Cara, eu acho... Eu acho que a onça teria um trabalhinho. A onça pesa uns 100 quilos, né? Sim. Eu acho que o The Rock pesa o quê? Uns 100 e... 120, 130. Acho que por aí. Eu diria que a onça teria um trabalho, um trabalho legal assim, mas eu acho que daria a onça no final, porque alguma hora o The Rock ia cansar e a onça... A onça não cansa tão fácil. A onça não cansa. E a onça tá com fome? Ela se alimentou antes? Ela tá indo sanar maldade pra poder matar ele? Ou ela quer comer? Eu acho que ela tá mais no instinto territorial. Ela não tá... Tipo, alimentação não é um quesito, assim. Entendi. Já o The Rock tá com fome, mas isso não é outro lado. Entendi. A carne de onça é muito bom também. Porra. Eu acho que dá onça, cara. Dá onça? Eu acho que dá onça. Acho que total dá onça. Porque é isso. Uma hora o The Rock ia virar de costa e a onça, ela pega aqui, ela tem um negócio de quebra-crânio, né? A onça de morder? É, ela virou de costa, ela vem aqui. Ela vem e morde a cabeça, né? Exatamente. E ele é careca, né? Entendeu? Onde ele tá brilhando. Ela vai ver onde ele tá brilhando. Ela sabe onde é. Eu acho que dá onça também, mano. Acho que dá onça total. Mas eu fiz uma pergunta hoje no Instagram. O que você acha que vence? Um The Rock ou Sete Silvios Santos? Um The Rock ou Sete Silvios Santos? É. Aonde que é a luta? No octógono. No octógono. No octógono. Sete Silvios Santos, mano. Sete Silvios Santos. Levando em conta, eu tô falando do Silvios Santos. Não vamos pro Silvios Santos atual também. Não, atual é foda. É, vamos pro Silvios Santos época da Maísa. Não, vamos falar do Silvios Santos época que ele caiu na água. Pode ser. Então vamos nesse Silvios Santos então. Vamos. Que era um Silvios Santos já um pouco mais atlético ainda. Sim, o que se arriscava, né? Ele falava, acho que eu consigo. Acho que é uma boa. Acho que é esse. O que você acha? Silvios Santos são sete. Sete. E um The Rock atual. Um The Rock que ainda tá falando de Veloso Furiosos 10. Eu tô imaginando eu e sete Silvios Santos, tá ligado? Sim. Tipo, sete é bastante. É muita gente. É bastante. Tá ligado? E o octógono não é tão grande. Não. É verdade. Talvez o octógono com sete seja meio covardia com The Rock. Você acha que... Então se for um ginásio. Um ginásio. Vamos num ginásio. Um ginásio. O que você acha? Mas só a parte da quadra, sem arquibancada. Sem arquibancada. Mano, eu acho que o The Rock, num espaço maior, o The Rock ganha. Ganha. Porque ele elimina um por um. Sim, também acho. Também acho que ele amassaria um por um. Agora, no octógono, ele ia amassar um Silvios Santos, dois. Tipo assim, na hora do terceiro já tem um agarrando na perna e o outro agarrando na outra perna. É, um montinho. Tipo assim, ó. Eu vou agarrar em uma perna. Meu trabalho como Silvios Santos é segurar essa perna. Certo. Então, pum, segurei uma. Aí você, como o outro Silvios Santos, fala, então eu pego a outra perna. Sim. Certo? Sim. Mano, imagina dois Silvios Santos, cada um segurando sua perna. Tipo assim, o objetivo dele é só agarrar tua perna. Sim, é. É difícil. É, realmente. Só que aí você fala, eu tô com os braços livres do croque, de cima pra baixo, no Silvios Santos, que tá segurando as minhas pernas. Sim. Só que aí vem um outro que agarra você por trás na linha da cintura. Mano, ainda sobrou quatro. É verdade, pra te socar a vontade na cara. Ainda sobrou quatro, tá ligado? Aí, um em cada braço. Beleza, dois em cada braço. Porra, dois Silvios Santos por braço. Sim. Mais dois nas pernas. São dois, quatro, cinco, seis, sete. Aí, ó. Imobilizou já. Sim. E aí, sobra um ali pra poder dar uns soquinhos. Não, com sete só imobilizou. Só imobilizou. Ah. É empate. É isso, né? É empate. É empate técnico. É. A luta não vai pra frente. Tipo assim, imobilizou, mas ele não vai bater porque não tá doendo. Ele só segurou, travou ele. É verdade. É verdade. E aí, qualquer Silvio Santos, se tentar soltar, ele vai apanhar daquele membro que ele soltou. Sim. Um chutão na cara. E aí, a partir daí, a perna tá desguarnecida. E aí, a partir daí, o The Rock começa a ganhar, tá ligado? Cara. Ou seja, eu acho que sete Silvio Santos vão imobilizar totalmente a ação do The Rock, mas a luta não segue a partir daí. Sim, sim. É empate. E aí, vai vencer quem tá mais perto do centro do octógono. Entendi. É, que com certeza, pela estatística, é um Silvio Santos. Então... É um Silvio Santos. Então, talvez Silvio Santos ganharia. Caraca, é. Mas, por questão de empate e decisão, pela regra número um do octógono, que é quem tá mais perto do centro, ganha. Entendi. Sabia que tem essa regra, né? Não, não sabia. Quem tá mais perto do centro, teoricamente, tá controlando a luta, né? É. O Silvio Santos, sabendo disso, eles iam saber, já que um, pelo menos um de vocês, tem que ficar ali no... Na hora que vai acabar a luta, um pula pro centro. Uhum. Caraca, é. É um chutinho que vai ali... É, com artimanha, então, talvez os Silvios ganhassem, tá ligado? É, se você conversar... E o Silvio Santos é inteligente. É. Inegavelmente inteligente. E aí, já tá no plural, né? Silvio Santos. Silvio Santos. Então, tem um Silvio Santos no pé. Um Silvio Santos num pé, aí mais um Silvio Santos, e aí quem ganhou? Os Silvios Santos. Caraca, velho. É isso. Caralho. Porra. E agora, vamos falar, o Marco Túlio, do Jota Quest, com uma faca, ou Tyson? Ah, cara, acho que Tyson arregaça qualquer... Facona. Aquelas facas, tipo, de Humble, sabe? Que tem a serrinha. Você encostou, já corta, tá ligado? Eles estão... Eles estão pra matar. É pra... Tipo, mano, não é nem nada pessoal, é questão de sobrevivência. Entendi, entendi. Marco Túlio, Marco Túlio Lara, do Jota Quest. Ele treina, né? Eu acho. Acho que ele faz pilates. É, ele tem uma boa flexibilidade. E tem uma facona. Consegue dar aquele golpe assim. E tem uma facona. E o Tyson? Pô, mas o Tyson, cara. O Tyson é rápido demais. Tá, mas ele vem dar um soco, você dá uma facada no soco. Mas assim, eu tenho a impressão de que o Tyson, sabe aquele cara, tipo assim, se alguém ousa dar um tiro no Mike Tyson, tem que ser um tiro muito certeiro, porque não é qualquer tiro que derruba ele. Eu tenho essa impressão, pelo menos. É, parece que é tipo, sabe, em Urso, que você dá três tiros no Urso no filme. Sim, exatamente. E aí ele continua vindo pra cima por mó cota ainda. Exatamente. Eu não acho que uma facada... Acho que a facada deixaria ele chateado e talvez mais bravo, tipo o Hulk. Tipo assim, nossa, você feriu o meu punho preferido. Nossa, mano, agora eu fiquei puto. Exatamente, agora eu vou ter que te arregaçar. Hulk puto. Exatamente, tá ligado? Então acho que, pô, acho que Mike Tyson leva uma. O que você acha dessa febre de celebridade lutando, velho? Eu amo. Eu gosto muito. Você acha da hora? Eu gosto, cara. Eu acho que é isso, né? Acho que eles estão ali pra fazer nossa alegria. Se o artista tá ali pra fazer nossa alegria, se isso custar um olho roxo... Se isso exige entrar na porrada... Pô, muito obrigado pelo seu comprometimento e me fazer feliz. Lutas que você gostaria de ver, mano? Lutas que você gostaria de ver... Rodrigo Faro versus Marcos Mion. Rodrigo Faro, ele é calistênico. Sim. Ele é, ele... Faz calistenia. Ele fazendo barra. Então, ele tem um tipo legal. É. E o Mion é metido a lutador. Fortasso. Forte pra caralho. Nessa hora, a gente vai ver quem que vai vencer, né? Se é um corpo estético ou um corpo funcional. Exatamente. Exatamente. Porque nas fotos, com certeza, o Mion vai ficar melhor. Sim. É. Com certeza. Entregado? Tipo, mesmo quando a gente vai tomando um soco, você vai falar, toma um soco, mas olha o abdômen dele. Sim, ele forçando pra caralho, assim, tipo, nem... Totalmente tensionado. Nem precisava disso. Contraindo todos os músculos enquanto está lutando. Passando um óleo no meio da luta. É que o Mion, ele tem corpo de hominho. Sim, é. De bonequinho, né? Que você compra na barraca, assim. O Mion tem corpo de he-man. Sim. De hominho, de boneco. Sim. Ele tem corpo daqueles bonequinhos azul, que tem a... Sabe aqueles bonecos genéricos? Sim, que é um boneco forte. Sim, total. Boneco forte. É o modelo. Total. Mas já o Rodrigo... O Rodrigo Faro, eu acho que ele tem um corpo mais... Mais saudável pra aguentar o tempo da luta, tá ligado? Sim, é o que você falou. É estética versus o funcional, né? Mas aí eu te falo, você vê o Rodrigo Faro dando um soco em alguém? Por isso que eu queria ver. Ele é muito bom. Tipo o Celso Portioli. Você imagina o Celso Portioli saindo na mão com alguém? Caio Blá. Caio Blá. Entendeu? Matheus Nestergali. Porra, ia ser muito bom. Matheus eu até vejo. Você acha que vem? Eu vejo. Eu vejo ele bravo. Em que situação? Tipo, porra, batendo no meu carro? Manobrista. É, é isso, né? É. Só no trânsito. É, manobrista. Não consigo imaginar outra situação com uma trânsito. Uma coisa que depois ele vai falar, gente, eu saí de mim, tinha tido um dia ruim. Isso. Mas ficou bravo, hein? É, exatamente. Sacionamento para e seis. Vermelho aqui assim, a veia pulsando. E ele falando, caralho, meu carro. Essa seria uma luta feminina massa. Sônia Abrão contra... A veia do... Do ômega 3? É. Acho bom. A Top Term. A Aracida Top Term. Pra mostrar a... A força. A força do ômega 3, mano. Eu imagino essa reunião de brand, assim, da... Olha, Araci, você tem que ganhar. Ela peinando assim com as luzinhas. Com o top, assim, escrito Top Term no top. Pô, foda demais. Só escrito Term no Top Term. Pô, foda demais. Mas aí eu apostaria na Sônia. Será? O ômega 3 não tá de brincadeira, meu amigo. Sabe quantos anos a Araci tem? É. A Araci, ela é... Eu não sei quantos ela tem. Quantos ela tem de verdade. Eu sei que ela é bem idosa. Esse dia saiu, assim, tipo... Tipo, e é impressionante. É impressionante. Tipo assim... A idade dela, pro jeito que ela... Tipo, a voz dela mantém a idade que ela tem. Mas todo o resto, não... Tipo assim, você acha que ela tá mal? Ela tem 113 anos. É, então, exatamente. Eu acho que ela, porra... Acho que ela dá uma canseira na Sônia Abrão. A Sônia Abrão, ela ganha no marketing. Mas a Sônia Abrão, ela era a prima do Chorão, mano. E é sobrinha do Raul Gil, não é isso? Não. Prima, alguma coisa do Raul Gil. Do Raul Gil também? Eu acho que sim. É? Posso tá maluco. Eu sei que ela era a prima do Chorão. E sei da família do Chorão. É, realmente. É confusão, tá ligado? Realmente, realmente. Ela ia chegar com música do Charlie Brown no rinho. É, de skate. Aham. Ah, essa entrada foda. Porra, pra ver o que acontece. Entra na Sônia Abrão. Caralho, com aquela roupinha de lutador, assim, de skate. Caralho. E ela vai embora, assim. E eu acho que ela ia querer arregaçar... Ela ia querer arregaçar... Acho que ela ia arregaçar a Omega 3. E depois ainda ia dar notícia, ainda, sabe? Sim. Porque ela gosta de dar notícia de... De morte, né? De morte. Ela ia se empenhar pra matar a Aracy. Pra ter pauta pra amanhã. Igual o Drago no rock. If she dies, she dies. Tá ligado? Acho que seria total isso. Mas, porra, eu vou na Aracy. Eu aposto. Mas eu acho que é legal a turma... A turma fazer esses eventos midiáticos... Também acho. Do circo mesmo. Sim. Também acho. Sabe? É... Que nem, porra, mano. O Bambam. Todo mundo ficou falando mal do Bambam, mano, mas... Ele fez exatamente o que ele queria fazer, tá ligado? Sim. Pegou o dinheirinho dele também. Foi falado no Brasil inteiro. Sim. Ganhou uma grana. Nem apanhou, velho. É, então. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ele nem apanhou. Então, exatamente. Eu acho que é isso. Acho que se o artista quer trazer alegria pra gente... Eles têm que sair no soco. Têm que sair na mão. Mais vezes. Quanto mais vezes possível. Quanto mais improvável, melhor. Tipo, o Raul Gil versus Ratinho. Não, o Raul Gil é muito velho pro Ratinho. Será? Tem que ser Ratinho contra Gilberto Barros. Gilberto Barros... Nossa, batalha de bigode. Caralho, mano. Ou essa luta eu acho que ia ser, tipo, a Ipica mesmo, tá ligado? Ia ser. Seria. Marquito contra Liminha. Marquito contra Hulk Magrello. Caralho. Foda. Marquito versus Hulk Magrello. Como é que consegue? Como é que vai? O Hulk, o Hulk Magrello, ele tem uma... Ele me aparenta ser um magro que dá um trabalho. Sim. Ainda mais por ele já se propor a ser o Hulk Magrello. Sim. Já mostra que é um cara meio instável. Sim. É, ele é meio maluco. Tipo, guardem suas crianças. Prepare todo mundo. Esconde os bagulhos. Tá chegando um maluco aí. Ele vai morder o juiz, tá ligado? Isso. Ele raspa aqui a cabeça assim pra ficar calvo na frente e o cabelo rosa ficar pra cima. Ele não tem, ele não tem consequência, cara. Ele não mede nada. Mano, teu cachorro. Diga. Tobias, amo. Quantos anos? Cara, ele tem nove anos. Cara, uma merda, né? Sim. É triste. Não é? Já me deparei várias vezes, eu tô com ele no colo. Desde sempre, desde quando eu peguei ele. Tô com ele no colo, eu fico olhando assim e falei, ai meu Deus. Não acredito, né? Eu não tô pronto. É? Eu não tô pronto. Mas ainda bem que pudo, eu vivi por 20 anos assim. Eu fui ver esses dias um shih tzu, que tava com a mesma idade que o Tobias. O shih tzu tava na merda. Assim, os olhos cinza. Fudido já. Nossa, eu tava tipo, realmente assim, coitado. Tobias tá no gás. Tobias tá no gás. Tem jovialidade, né? Tem jovialidade. É, leva ele no veterinário e fala, mas isso aqui é um menino. Isso aqui é uma criança. Ele não para. É, meu, então, porque, puta, eu tenho o foguinho, né? E o foguinho tá com oito. E aí eu olho e falo assim, bom, se a gente estiver sendo otimista, tá na metade. É, exatamente. Eu sei o Tobias, mais nove anos assim, estourando muito. E aí eu falo, puta, velho, eu lembro dele filhotinho ontem. Sim. Ou seja, vai ser muito rápido, cara. Nada te prepara pra isso. Mano, é muito errado o cachorro durar tão pouco. Também acho. São os melhores de nós, os melhores, assim, da nossa sociedade hoje. São os cachorros. E eles vão embora muito rápido. É muito triste, cara. Tipo, por que que a medicina não foca nisso? Também acho. Tanta coisa, né? Tipo, para de pesquisar tem coisa de doença. Mano, a vida do ser humano era 50 anos antes, 45. Agora nós vivem até 80. O que que adianta se não dá pra ficar com o cachorro? Exatamente. No meio tempo a gente tem que ficar com o quê? Com quatro cachorros durante a vida? É, eu queria um só. Mano, mas e se o seu cachorro ficasse 45 anos vivo? Pô, tinha um pokémon do meu lado, assim, passando. A vida inteira, velho. Porra, ia ser foda. Vendo todas as fases. Ia ser foda. Sabe que com 40 anos um cachorro aprende a falar? Sempre fico nisso, tipo assim. Tipo, um cachorro que vive 20 anos, assim, ele não tem tempo. Não tem tempo. É porque, por exemplo, o seu cachorro, ele não para de aprender coisas, né? É, exatamente. Isso é muito doido. Sim. Eu vejo coisas que o Fog faz hoje que ele não sabia fazer quando ele tinha 4 anos. Sim, sim. De observar, de aprender, de analisar, de associar a coisa. Sim. Então, eu acho que se os cachorros vivessem até os 30, até os 40, eles iam, com certeza, desenvolver uma linguagem para com os seus donos, que só ia servir naquele momento. Sim. Mas muito avançada, velho. Também acho. Eu também acho. Eu acho que, tipo, eles iam conseguir superar as limitações deles. E eles, talvez, até ameaçariam a gente. De tomar o nosso lugar. E a gente teria que achar um jeito de diminuir o tempo deles de vida. Se eles viverem até 15 anos, eles mantêm a inocência. Exatamente. Talvez. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que diz o início. Outro dia eu vi um post assim. Os cachorros vivem apenas 15 anos, pois eles já nascem sabendo o que é o amor verdadeiro. Que bonito. É, eu escrevi. Cala a boca, mano. Nossa, que papo imbecil do caralho. Tava num gif de bom dia, é isso? Tava exatamente isso. Fala, não, mano. É porque é outra espécie mesmo. Tem borboleta que vive um dia. É isso. Muito triste, inclusive. Sabe um animal que eu acho bem triste a vida? Louva a Deus. Ele é comido pela fêmea, não é? É. Na hora do acasalamento. A fêmea arranca a cabeça dele. Na hora do acasalamento. É o melhor. O pico da vida de um animal é transar. Não tem outro. Tipo assim, o máximo que a gente... A gente, o mano, a gente pode comprar carro pra caralho, pode dar uma casa com a nossa mãe. O cachorro só tem que transar. Bichos só transam. Ele só tem essa diversão, né? Porra, um louva a Deus, ele tem que escolher ou ele transa ou ele vive. E se ele vive, a espécie não vive. Então, tipo assim, todo louva a Deus que tem cabeça é virgem ainda. Todo louva a Deus que tem cabeça. É virgem ainda. É verdade. Você vê um louva a Deus andando com a cabeça e fala, virgem! Isso, exatamente. A não ser que seja fêmea, né? É, é, exatamente. Eu não sei diferenciar também. Também não. Louva a Deus de louva a Deus. É louva a Deus e louva a Deusa? Louva a Deusa. Acho que é. Louva a Deusa? Macho louva a Deus, fêmea louva a Deusa. Eu acho que sim, louva a Deusa. Tomara que seja. Sim. Mas assim, como é que vai saber? Acho que a ciência mente também. Como é que você sabe que não tem um pênis ali? É, não tem uma pica. Não dá pra ir uma teta, uma tetinha. Por que é que eu sou louva a Deusa, fêmea? Porque tem umas tetinhas. Não é mamífero, não tem teta. Exatamente, pô. A ciência mente o louco. Como é que vai saber? Mas tem outros bichos também que são cabulosos. Tem uma aranha, né? Que come também o marido, né? É? Tem a viúva negra, né? Ah, a viúva negra, é verdade. A viúva negra lá come o marido. Caralho. Mas a vida dos bichos é uma merda. Tipo assim, a natureza é horrível. Sim, sim. Total. Eu vi uma foto de um, de uma, era um gato com um rato morto na boca e na barriga do rato, da rata, tava os filhotinhos mamando. Ah. Isso é a natureza. É. Aqueles takes assim, tipo, eu ficava muito puto no Jashi Discovery Channel. Sim. E eles mostravam, tipo, o cara filmando lá o leão pegando uma zebra, pegando um filhote de... Sim, de girafa que acabou de nascer. Porra, é. Porque não ajuda, né? Não ajuda o bichinho, cara. Fica deixando esse leão comer todo mundo. Mas é porque os bichos, eles não têm expressão facial, né, alguns? Não tem. Bicho que não tem expressão facial, não dá pra sentir muita dó. Sim, é, tipo... Tipo, você vê a zebra morrendo, o leão tá enforcando a zebra, mas você olha na cara da zebra mesmo, ela tá assim, ó. É a mesma cara de que ela só tivesse comendo, né? Ela tá assim, ó. Sim. Sabe? Ela não tá entendendo. Ela não tá, tipo... E aí o cara não fica com tanta... Se ela tivesse fazendo uma expressão mesmo de que tá doendo de verdade, às vezes o câmera tacava uma pedra, tá ligado? Então, pra salvar as zebras, é um curso macunaíma pra elas aí. De expressão facial. Sim. Igual peixe. Peixe não tem expressão facial. É, peixe não dá pra ter dó. Cachorro tem. Cachorro tem. É, cachorro grita, cachorro se prender. Cachorro, tipo, ele tá curioso, ele tá feliz, ele tá bravo. Sim, vira a cara, assim, tem dúvida. Mas zebra brava, mesma cara. Sim. Cavalo bravo, mesma cara. Pois é. Boi bravo, mesma cara. Sim, exatamente. Eles não aprenderam a desenvolver a expressão facial. Ah, é verdade. Você só consegue ter dó de bicho que consegue se expressar. De bicho que faz... Que você consegue relacionar ele ao comportamento humano. Sim, tem um curso de teatro pra todos os cachorros, pra todos os bichos. Pra todos os bichos, cara. Porra. Pra ele falar, ó, triste fim. Tá ligado? Soltar um textão bom. Que triste fim me aguarda. Mas o... Então, falando dos cachorros, né? Aham. O cachorro é muito doido porque ele evolui... Ele já tá evoluindo com o ser humano, junto, há tipo, mano, 10 mil anos já, quase. Sim, sim. Você acha que se largar o... Eu fico imaginando isso direto. Se eu largasse o fogo em uma floresta. Tipo assim, se não existisse civilização. Se todos nasceram. Você acha que o fogo duraria quanto tempo na floresta? Se eu soltar ele hoje ou se ele nascesse no contexto floresta? Não, se... Nascer no contexto floresta. Filhotinho... É, ele é safo. Ele é safo? Ele vai? É, eu acho que ele ia durar uns 10 anos. Acho que o Tobias não. Não. Acho que uns... Nossa, acho que uns dois meses. É? Too soft? Rapidinho. É, muito mole pra selva? Nossa, ele... Ele pula do sofá às vezes e ele, tipo, bate, tipo, cai num chão assim de mau jeito. Ele chora. E chora pra pegar ele no colo. Eu tenho que pegar ele no colo. Falei, calma. Mas isso aí você ensinou. É, é verdade, né? Você não ia estar lá na selva pra ensinar isso. Se eu ia encontrar ele, ele ia ser outro bicho de dread, todo naturalzão. É, é verdade. Tá ligado? Com a cara pintada. Sim, sim. Você ia falar Tobias e ele... Sim, já me chamaram por esse nome. Caraca. Eu não consigo imaginar, tipo, ele... Você consegue imaginar o Fog caçando um ratinho? Mano, o Fog eu já vi ele ir atrás de ratos. É mesmo? Já. Caraca. Tipo, a gente tava no estúdio uma vez, que a gente tava construindo o estúdio ainda. E aí a gente derrubou lá uma parede e saiu um rato. Mano, saiu o rato, o Fog ficou louco. Tipo assim, você via no olho dele, ele perceber o motivo dele existir naquela hora. Caramba, aflorou nele o espírito animal real. Tipo assim, mano, é caçar. Caraca. Eu tenho que pegar esse bichinho. Caraca. Porque ele foi feito pra isso, né? A raça do Fog é uma raça caçadora, né? Que é o Jack Russell. Sim. Então, são anos e anos e anos e anos e anos cruzando animais que têm esse instinto de caçador pra ter um caçador bom. Porra. E aí quando você põe tudo isso em um cachorro e aí ele se depara com o dharma dele, o propósito dele estar vivo, nada parava o Fog. Caraca. E ele fez isso com um coelho uma vez. Com um coelho? Só que o coelho era da tia da minha mina. Caraca. Aí a gente teve que segurar ele porque ele ficou com um instinto que eu nunca vi na vida. Ele tá daquele jeito quando ele viu o coelho, cara. Caraca. Tipo, ele virou outro bicho. Parecia que eu tava segurando um lobo, um lobinho. Ele virou outro bicho porque ele viu o coelho. Ele é racismo de roedores. É. Ele tipo, ele quer acabar, mano. Ele quer acabar. Porque ele foi feito pra isso. Caraca, velho. Eu, o Tobias, eu tenho muito medo de largar ticha. Pra que que foi feito o Poodle? Acho que é cachorro de... Companhia. É de companhia. Aí eu tenho muito medo de largar ticha. Muito medo. Não gosto de largar ticha de jeito nenhum. E aí... Você já teve alguma experiência ruim com largar ticha? Não, ela existindo na minha casa já é a minha pior experiência. Mas é bom, né? Falam que é muito bom, mas eu... Porra, não. E aí um dia entrou uma largar ticha lá e eu falei pro Tobias atacar, assim. O Tobias tinha mais medo do que eu. Ele não conseguiu chegar perto, assim. Claro, cara. Você ensinou ele. Inclusive, o seu cachorro parece muito com você. Os cachorros parecem com os donos, cara. Ele tem essa... Essa barbinha, o olho. Ainda mais que você põe a sua boca nele. Ele fica muito... É, mas é... Ele fica muito personalizado, cara. Ele é muito eu mesmo. Quando você sai pra passear com o seu cachorro, as pessoas reconhecem muito ele dos rolês? Cara, é... Quando ele vai sair sozinho, tipo, quando a minha mina passeia com ele... Quando ele sai sozinho. É, quando ele se vira. Quando ele vai pra balada sozinho. Isso, quando eu só deixo ele ali com o RG dele e ele sai. A galera não para, não. Vai de boa. Não associa. Aí quando eu saio com ele, e aí tipo, olham pro Tobias, olham pra mim. Você é o... Você é o menino do cachorro, né? Aí eu falo assim, e aí, ah, que legal. E tu, né, né, vem, tira foto, beleza. Mas... É isso, é mais quando a gente tá... Quando tá nós dois juntos, assim. Não é a galera que tá clonando, né, cachorro? Tem isso? Você clona o seu cachorro. Pô, quanto é que é? É caro, parece. É caro. Parece que é tipo 10 mil dólares. Ah. Que são 50 mil reais, é isso? Você teria amanhã? Puta, hein, mano? Caralho, hein? Porra, imagina. Tipo assim, ó, chega um cara e fala assim, ah, não, faz isso agora, enquanto ele tá bem, pra você não precisar pensar nisso agora. Sim. Faz isso agora, a gente colhe todo o material, deixa o material arquivado, bonitinho, e você paga só 500 reais por ano. No dia que você quiser fazer, vai ser 50 mil reais e abate os 500 que você pagou até lá. Hum, cara. Vou te falar. Tem, mano. O Tobias, assim... Que esse é o mesmo... Então... O mesmo. E aí, o importante disso tudo também, é você manter a educação dele. Tipo assim, o Tobias, ele é muito... Eu fico brincando que ele fica mijando em tudo e tal, mas no primeiro dia que eu trouxe ele pra casa, ele foi direto pro lugarzinho dele fazer xixi, assim, sem ensinar. Então ele é um cachorro muito bom em entender o espaço dele, assim. Então, ia ser um desse, ia ser igual. Porra, aí, nesse sentido, bom demais. Mas também, ao mesmo tempo, não é ele, né? Não é ele? Não é ele. Mas assim... Caralho, né? Que situação, né? Porque eu penso... A primeira resposta minha é não. Sim. Mas depois, quando o outro dia é no luto... Aí você fala... Cara, imagina o cara aparecer aqui com um filhotinho daqui a dois meses. É... Igualzinho. Dando aquele déjà vu. Igualzinho. Mano, idêntico. Lembra dele, filhotinho? Lembro. Chegando na mesma coisa? Ai, cara... Uns caras tão fazendo uns youtubers famosos aí, uns tiktokers famosos da gringa. Aham. Tão fazendo essa porra aí, cara. Porra. E a galera apoia ou eles são cancelados na internet? Ah, não sei, viu, mano? Porque ao mesmo tempo é uma parada meio albiere, né? Sim, é um bagulho meio... Meio bizarro, assim. Tipo... Mas ao mesmo tempo também é isso. Você tá... Imagina a grande que você vai economizar com o adestrador. Que é um cachorro que já vem, já com padrão de fábrica. Porque você deixou. Um ponto de restauração. É. Mas é que às vezes você não sabe, né? Porque hoje você já conhece o Tobias. Então você ia pegar outro achando que você conhecia ele. E aí você já ia se comportar com ele de outro jeito. E aí ele ia ficar de outro jeito. Ele não ia ficar igual o Tobias. É, eu poderia ser também tipo um gremlin. Que conforme ele vai se clonando, fica cada vez pior. Também, mano. Tá pensou? Um fogue malu. Cada geração vai ficando pior. Exatamente. Aí elas são um bagulho filme meio de terror, né? Sim. Você fala ele tá bem, de repente... Daria um ótimo filme, inclusive. Imagina? Né? O blogueiro clonou o cachorro. Aí você pega o cachorro de volta e o cachorro tá mais estranho que nunca, assim. Tipo, porra. Mano, isso é um plot foda de filme. Isso é muito bom. Tipo, aí chega na casa dele... Eu consigo ver o trailer disso, você não consegue? Consigo, facilmente. O cachorro morreu. Sim. Aí o cara enterrando o cachorro. E de repente... Blim, blim. Toca a campainha. Ele abre. E se você pudesse recomeçar a melhor história da sua vida? Sim. Aí mostra o cachorrinho chegando de novo. E aí ele olhando pra ele, vai brincando. Ele percebe um vermelhinho no fundo do olho dele. Que vermelhinho é esse, assim? Tipo, um vermelho que vai crescendo e do nada... Aí você olha assim, né? Tobias? Isso. Aí vem o título, assim. Porra, que título seria, sei lá... Caramba, tem que ser um título muito foda, velho. Tem que ser muito foda, tipo... Ai... É, tem que ter a ver com clone, cópia... Dolly the Dog... Cachorro, a experiência. Cachorro, a experiência. Acho que é genérico que vai. É, né? É que sempre funciona, sempre funciona. É um plot, hein, mano? É bom. É bom demais. Ô, você tem religião? Cara, não. Já tive por muito tempo. O que que você tinha? Eu era crente. Crentaço dos... Do... Desde quando eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe já era... Minha mãe já era da igreja. Então você foi consagrado no ventre? Foi consagrado no ventre. Apresentado em cima do altar. Aham. E o pastor achou que o meu nome... Minha mãe conta que o pastor achou que o meu nome era de menina. Ele falou qual o nome da criança. Aí falou Jonathan. Aí falou, Deus abençoe a Jonathan. A Jonathan? A Jonathan. E não tem nada a ver, né? Não, mano. Tem até um Jonatas na Bíblia. Pois é. A Jonathan. Nada a ver. Tá. Nem tava de rosa, nem nada, eu acho. Mas aí você foi da igreja de criancinha até quantos anos? Até... 2018. Até agora? É. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Até agora? Até os 23, 24 anos você ia pra igreja? Isso. Até os 23, 24 anos eu ia pra igreja. E aí, tipo assim, até os meus 14, eu... Não, até meus 10, eu ia pela minha mãe. Nos meus 10, até meus 16, eu gostava do bagulho. Dos 16 pra cima, eu ia pela minha mãe de novo. Teve uma época que você gostava? Teve uma época que eu gostei. Teve uma época que foi da hora. Mas você gostava do quê? Cara, acho que eu gostava do sentimento de pertencimento, na real. Do clube? É, porque eu sofria muito bullying na escola. Muito bullying. E aí, tipo, você ia pra um lugar em que todo mundo é legal com você e tal. E você já tinha meus amigos de infância, todos meus amigos de infância, sessão da igreja. Sim. E aí, tipo, meio que, pô, aqui é legal, aqui é maneiro e tal. Deus é legal, pelo que falam. Então, fui. É, tipo assim, lá fora parece que tá osso mesmo. Aqui é um pouco melhor. É isso. Mas igreja é basicamente isso, né? A igreja seguia em deixar a galera... É... Apresentar um lugar em que você pode ser alguma coisa, na real. Por isso que o mundo gosta de igreja também. É, eu tive uma experiência muito parecida também. Eu sofri bullying pra caramba também, na escola, muito. Hã? Tipo, bullying... Bullying... Tipo assim, mais que bullying. É... Porrada mesmo, violência mesmo, né? Sim. E eu fui na igreja também, fui da igreja até os 23, 22, 23 anos também. E aí, eu rompi mesmo, assim, tipo, cara, rompi com a ideia de pertencer a essa instituição. Eu também. Sacou? Eu também. Mas você rompeu só com isso ou você rompeu com a espiritualidade também? Cara, eu hoje em dia, que minha mãe nunca escute o Chebetalks, nunca vejo o Chebetalks. Cara, em algum momento ela já sabe. Vai chegar nela, né? É, acho que minha mãe já sabe. Mas eu sou... Eu me considero agnóstico, assim, tipo, eu não desconsidero nada, não considero tudo, mas eu acho que existe alguma coisa, assim, acho que de alguma forma... Acho que existe Deus, tipo, eu acho que existe a possibilidade de existir Deus, mas me recuso a acreditar que seja o Deus que essa galera fala, tá ligado? Que fala na igreja. Tipo, Deus folclórico, esse Deus personificado, né? É, esse Deus que criaram pra poder, sabe, tipo, pra... Que é isso, a criação da igreja foi pra manipular massa, né? Toda a criação, tipo, de Constantino, do... É, que na verdade, assim, né? O princípio da igreja não era esse, né? O princípio da igreja era, tipo assim, as pessoas que tinham o objetivo... A igreja é uma coisa nova, né? Não existia igreja antes de Jesus. Sim, sim, total. Exatamente. Era, tipo, uma galera que tinha o mesmo propósito, que era de se juntar e de ajudar a espalhar a ideia que o cabelo deixou, né? É, isso. Mas aí, é isso, aí foi desvirtuando muito e cada um foi pegando uma parte ali pra poder servir pro seu próprio lance. E aí, meio, porra, eu saí bem em 2018, né? Que foi, obviamente, os motivos que eu saí, eleições e tudo mais. E aí, foi quando eu percebi, porra, cada um usa a Bíblia de um jeito e de uma forma e... Eu já sabia disso antes, já, mas, porra, dessa vez tá gritante demais, poder manipular uma opinião. Então, aí eu falei pra minha mãe, mãe, me perdoa muito, senhora, mas... Não tô conseguindo ir. Não dá mais, não dá, não tem mais como, não. É meio absurdo, assim. Se você acredita em Deus? Eu acho que eu tô um pouco no clube, no teu clube aí. Agnóstico, né? Tá ligado? Mas é que o agnóstico é... Eu acho que a postura... Dispensando fé, né? Esqueça o contexto fé e tal. É a postura mais razoável que um ser humano pode ter. Também acho. Porque qualquer outra das opções são extremas. Também acho. Obrigado? Tipo assim, você ter certeza que existe... Sim. É... Pra mim é absurdo. Sim. Você ter certeza... Exato. E você ter certeza que não existe... Também é absurdo. Total. É muito, tipo... Acho que isso tem no livro do Stephen Hawking. Aquele do... Uma breve história sobre o tempo. Sim, eu li esse aí. Pô, ele fala sobre isso. Ele fala que a ciência considera tudo. Inclusive Deus. Tipo, tudo que existe é teoria do Big Bang. Teoria... Tanto teorias. A gente nunca vai saber, na real. É muito difícil a gente saber como surgiu tudo. Então é... É considerar tudo, inclusive Deus. E aí pra mim é isso. Eu considero tudo. Faz muito sentido a evolução? Faz muito sentido a evolução. Mas... Eu considero tudo. Vai saber lá. De repente Deus criou o macaco. E a gente criou a... Não é. Você acreditar em Deus significa você acreditar que ele permitiu que as coisas existissem da maneira que existem. É, exatamente. E não tentar subverter as coisas que já existem pra justificar uma existência que você acha que é certa. Exatamente. É isso. Pra você falar que o mundo tem seis mil anos. Porra, cara. Tu é louco? Tipo assim, meu. Poxa vida. Tá ligado? Eu tive um amigo, cara. Esse cara me irritou muito a ponto de eu não conseguir mais conversar com ele. Ele desacreditava que dinossauros existiam. Então, bicho. Aí eu ficava... Poxa, mas assim, tem os ossos lá. Falei, não, mas isso aí... A galera do mundo... É farsa. É, que nem a gente chama o pessoal daqui... É, o mundo. O pessoal do mundo. O pessoal do mundo que tá criando osso de dinossauros. Mas que trabalhão de você pegar os outros dinossauros, deixar lá embaixo só pra criar uma grande pegadinha. Ah, não, mas isso aí é nível... Isso aí você já tá falando nível terraplanista, né? Nível terraplanista. Nível terraplanista. É, nível de burrice, assim, que... Negar fatos me irrita. Como é que era a questão de sexualidade, mano? Cara... É... Punheta nunca. Não podia, né? Nossa, você quer... É tanto que já, tipo... Isso acabou com a minha... Com a minha mente por muito tempo, quando eu era adolescente, assim, tipo... O pastor falava lá na frente. Vem aqui na frente. Você que pecou e quer se redimir perante de Deus. Eu ia lá com meus 11 anos de idade chorando na frente do altar. Porque tinha batido punheta. Porque tinha batido punheta. Todo mundo sabia que tinha batido punheta, sabe? Tava lá um cara que... Que roubou. Um cara que trai a mulher. E eu que bati punheta na frente do altar ali. Sim. Chorando. Deus, por favor, deixa pro inferno. É foda, cara. Destrói muito a cabeça. Destrói, né? Destrói. É, porque... É num momento que você não consegue controlar. Sim, é isso. E você precisa controlar. Exato. É, então... E não é pra controlar. É justamente pra... Deixar acontecer. Tá ligado? É, pra você se descobrir. Pra você saber do que que você gosta. Do que que rola pra você. Se não rola também. Tem gente que não gosta. E pronto. É meio... Porra. É meio... Doentio. Meio cruel, na real. Eu acho que a ideia da igreja em relação à sexualidade é muito cruel, assim. Hoje eu penso também, tipo... Eu fui dar o meu primeiro beijo com 16 anos de idade. E na minha cabeça eu tinha que casar com a menina que eu beijei. E aí eu beijei essa menina, fiquei sete anos namorando com ela. Não me relacionei com mais ninguém por sete anos. E aí depois que eu vi que, porra, não vai dar certo. E eu percebi que eu tava com ela. Por causa de uma promessa em cima da religião. De que, tipo... Eu não posso mais ficar com ninguém. Eu tenho que ficar com a pessoa que eu fiquei e já era. E aí eu falei, pô, não dá. Não tá legal e... E olha a extensão que tem isso, né, meu? É forte demais, cara. Perdi sete... Tipo, tanto eu quanto ela, perdemos sete anos, assim. Tipo, de vivências e pessoas que a gente poderia conhecer. Por estar preso nesse lance, assim. Cara, mas tem muitíssima gente exatamente nessa posição, né? Tem, e casados já, né? É, quer dizer, você deve ter um monte de amigos que casou com a primeira mulher que teve na vida, assim. Ah, casamento de crente é muito triste um pouco. É, meu, é bizarro, né? Porque é tipo assim, os crentes eles casam com um ano de namoro. Um ano, dois anos de namoro casou. Porque quer muito transar, quer muito meter logo. E aí, porra, vamos casar, pelo amor de Deus, que não aguento mais não transar. Se não, vamos casar pra não entrar em pecado. Exatamente. Porque eu não quero ir pro inferno, então, pelo amor de Deus, vamos casar. Aí casa, aí é um casamento ruim, poderia ser um casamento super maneiro. E aí vai que vai. E aí é um sexo que você não tem a menor ideia de como vai ser. Pois é, casando gente virgem. E aí você tem essa referência pra sempre. Porra, é isso. É, exatamente. Tipo, eu tenho um amigo meu de 38 anos, que ele casou aos 22 e ele é a única mulher que ele conheceu na vida dele. É, cara. E tudo bem, nossos pais, numa geração, tem muita gente que ali era assim, mas hoje em dia, poxa, é louco, né? Você pensar que ainda tem gente que tá exatamente naquele lugar. Exatamente. E que é teu brother que tá aqui com você, assim, que convive com você, né? Sim, e você vê a pessoa, tipo assim, tem muito safado na igreja, tipo, que quer te arrancar dinheiro de pessoa, tem. Mas tem uma galera, e acho que a maioria das pessoas, que tão ali pela sinceridade de, tipo, pô, eu acredito nisso aqui. Aí vai que vai e você vê a pessoa, tipo, perdendo momentos muito legais, assim, de, tipo, pô... E às vezes apegando uns negócios nada a ver, tipo, sabe? A cargo de igreja, tipo, na minha igreja tinha gente que não namorava, que não queria ficar com ninguém, porque não falava em línguas ainda. Que tinha que falar em línguas. Nossa igreja tinha isso? Não, a minha não. A minha era um pouco mais tradicional. É, a minha tinha que falar em línguas. Aí, tipo, eu não falo em línguas, eu não posso namorar. Tipo assim, você tinha que virar super saiyajin. É, você tinha... Era um processo. Exatamente, saiyajin nível 3 da unção. Se você virou super saiyajin, agora você pode namorar. Isso. Tanto que quando eu comecei a namorar na igreja, eu fui... Você falou língua? Não, eu era, tipo... Eu fui um grande... Um grande ícone de comportamento da igreja, porque eu comecei a namorar. Foda-se que eu não tô falando em línguas nem nada. Vou namorar, sim, senhor. Vou namorar. E, porra, quando deixei minha barba crescer, deixei minha barba crescer quando... Lá, por uns 20 anos, todo mundo mexia no saco. Isso aí escandaliza, você sabe, né? Isso aí não é de Deus. E aí, tipo, porra, foda-se. Eu vou fazer minhas coisas, só aí fica na sua aí. Caramba, né, meu? Uma barba, velho. Uma barba, qualquer coisa, tem que andar no padrãozinho. Camiseta social, calça jeans, seu sapatênis tranquilo, um tênis ali de corrida ali de boa. E é isso. Barbinha feita, cabelinho arrumadinho. Isso. Se não tiver cabelo careca, ou pode deixar a calvície crescer ali tranquilo. E vai que vai. E aí, é isso. É a tristeza. Mas você já entrou em debates, assim, tipo, com seus pais sobre isso? Cara, a minha mãe, a minha mãe, ela tem, como ela, tipo, ela atribui muita coisa, ela não é mais da igreja, mas ela atribui muita coisa, muita conquista e tal. A vida que eu tenho hoje é as coisas da igreja, atribui muito. E eu falo que não, eu falo que, tipo, porra, a gente se esforçou muito pra chegar onde tá, conseguir o que a gente tem e tal. Deus ajudou, beleza e tal. Mas, tipo assim, a igreja, a instituição da igreja, não sou nem um pouco grato a ninguém não ali, não. Seus pais continuam lá? A minha mãe saiu. Meu pai ainda continua lá. Mas tem cargo na igreja, essas coisas? Meu pai tem cargo na igreja. Meu pai é obreiro da igreja. Eu acho. Eu acho. Faz muito tempo que eu não vejo, assim, que eu não converso com ele. E, é, eu acho que ele ainda é obreiro e minha mãe saiu, tipo, mais ou menos, assim, na época que eu saí, depois de um tempinho. E deu pra ver que ela saía, assim, tipo, ela também queria, sabe? Sim. Em algum momento, tipo, não tava legal pra ela também. Sim. Não, meus pais continuam. Continuam? Meus pais continuam firmes lá. Eles vão na mesma igreja, véi. Desde 1980. Uhum. Mesma igreja que eles vão. E, mas eu vou lá, eu já não reconheço mais, assim, porque, pô, já mudou todo mundo, já mudou toda a galera, né, e tal. Uhum. Então, tipo, já não é mais a mesma igreja que eu ia. Sim. Mas, mano, era do caralho ir pra igreja quando eu era moleque. Sim, era bom. Era muito legal, véi. Era bom demais. Não, era legal porque, meu, tinha uns amigos muito legais, sabe? Tinha uns moleques muito legais que você conhecia lá. Sim. E tinha aquela menininha que você gostava, que você tinha aquele negocinho e tal. Então, meu, era a questão do clube mesmo. Sim. E era a questão de que, assim, eu não tinha muito isso na escola também. Na escola tinha um amigo. Dois. No máximo. O resto era todo mundo querendo te fuder. Isso. Pô, exatamente a minha vida. Tipo, apanhava na escola. Tanto que eu comecei a fazer piada, nessa época eu comecei a apanhar. Que eu comecei a conseguir desviar de algumas porradas, fazendo piada pra galera, assim. E aí, tipo, consegui ir indo e tal. Mas é isso, pouquíssimos amigos. Não tenho nenhum amigo da época da escola, assim. Ensino médio foi a melhor época da minha vida, assim, em relação à escola. Mas, um ensino fundamental inteiro, da primeira à oitava série, só tristeza e bicuda na costela. Só, né? Só. Só. Não teve nenhum momento que eu fui feliz naquela inferno. E você não revidava nunca? Nunca. Era crente. Tem que dar outra face, né? Tem que dar outra face, tem que apanhar, tem que apanhar. E você não falava também pros seus pais que estavam tomando um palco? Cara, teve uma vez que eu falei. Tipo, eu tava na sexta série. E aí, eu tava faltando muito na escola. Tipo, eu morava na cidade de Tiradentes e eu estudava na Aricanduva. E aí, tipo, cidade de Tiradentes, pra qualquer lugar, uma hora e meia, duas horas. E aí, eu pegava o busão e eu comecei a faltar. Porque o busão quebrava no meio do caminho e tal. E aí, eu chegava lá a pé, às vezes, tipo, pra poder ir. E apanhava, assim, ainda assim. E aí, eu falei pra minha mãe. Tipo, um dia eu levantei pra pé à escola e não aguentei. Mãe, tão me batendo na escola. Eu não aguento mais. Eu preciso te falar isso. Tipo, não dá mais pra segurar. Ela tava tentando resolver e não consigo mais. Aí, ela foi... Minha mãe foi na escola. Conversou com a diretora e tal. Eu fiquei afastado da escola por uns três meses, assim. Caralho! Três meses sem estudar. E aí, teve que ir pra diretoria de ensino e tal. Pra poder achar uma outra escola que me aceitasse. Que não dava pra ficar lá mais. E o cara que me batia, tipo, tinha uma ficha extensa. De agressões a alunos. E ninguém fazia nada. Tipo, um monte de alunos saiam. E aí, você afastou você, em vez de afastar o cara, tá ligado? Pois é. Aí, tipo, um monte de alunos saiam de lá e o cara ficou lá. E aí, nessa, eu fui pra uma escola lá do meu bairro. Lá, tinha que tirar dentes mesmo. Que foi uma... Foi bem melhor, assim. Tipo, dessa... Foi bem menos coisas, assim. Porque eu comecei a mentir. Eu falei, tipo, eu cheguei lá no meio do ano, assim. Quase no final do ano. Você falou, vou ser outra pessoa aqui. É. Aí, eu falei... Foi tipo o Greg no... O Greg na escola particular. Cheguei e falei, porra... É, fui expulso da outra escola. Cheguei e fui expulso mesmo. Abri a cabeça de um cara. É, bati nos caras lá e é isso. Me expulsaram, mano. E eu lá, todo nerd. E fala isso e deixa a notícia correr, tá ligado? Isso. E deu super certo. Tipo, por um ano, ninguém mexia comigo. E aí, depois, você já tava aclimatado lá e acabou. É, e é isso. É, e depois... Caralho, ligeiro, hein, mano? Foi suave demais. Aí, tipo, por... Técnica de prisão. Sim. Foi total isso. E aí, tipo, porra... E comecei a me envolver com os caras lá que era... Que era da bagunça. Caralho. Os caras que me batiam. As coisas que tem que se submeter, bicho. Sim, sim. Porra. E aí, eu consegui a proteção também. E aí, ficava suave. Você tá... Hoje você tá namorando? Hoje eu tô namorando. Você pensa em trazer gente pro mundo? Ai... Às vezes eu penso, né? Às vezes, tipo... Tipo assim, mas eu penso muito mais no sentido de... De ser legal. De ter uma criança. E ter um momento divertido ali. Mas eu fico pensando no adulto. O adulto me cansa. Tipo assim, a criança vai crescer. É. As pessoas pensam, eu não quero ter um bebê. Não, o bebê você vai ter por dois anos só. Isso, exatamente. Tipo assim, até os dez anos ia me amarrar em criar essa criança. Aí depois é uma pessoa. Aí depois, quando virar uma pessoa mesmo, um ser humano funcional... Uma pessoa de trinta anos. Com opiniões. Nossa, aí não. Eu não queria mais ter filho não. Eu queria que ele fosse embora. É verdade, né? Porque é um cara, né? É um cara. Você criou um cara, uma mina. Eu nunca pensei nisso, né? Aí eu não... Pô, eu quero ter um filho, não um cara. Exatamente. Ele vai fazer tipo... Você vai nos dar 40 anos, tipo... Pai. Você tá falando aqui, mano? Você não é só uma pessoa. Eu gostava de você quando você brincava de bola. Você era legalzinho aqui, ó. Você tá no meu coléio estranho agora. Você era legal quando eu projetava os meus sonhos em você. Isso. Agora você tá criando... Você virou o quê? Você virou astrônomo. Ah, que grande foda-se. Ah, parabéns. Ah, queria que você fosse ator. Queria que você fosse crente. Quando você ia falar em línguas. Quando você ia falar em língua dos anjos. Pelo amor de Deus. Mas você já trabalhava com comédia quando você era da igreja? Trabalhava. E qual que era a dificuldade? Cara, eu... Acho que até me ajudou isso, sabe? Me ajudou bastante. Tipo, quando eu comecei em stand-up em 2013, eu comecei a fazer e tal. E eu coloquei... Eu me coloquei uma meta. Eu não vou falar palavrão no palco. Eu jamais... Falava palavrão. Hoje eu falo palavrão pra caralho. Mas não vou falar palavrão. E não vou fazer piadas de sexo de duplo sentido. E aí o que sobra... Outras coisas, assim. Sim. E aí, tipo, na minha época, quando eu comecei, os opens, eles eram muito do... Do oposto. Do oposto. Falavam pra caralho e era... Seatualidade pra caramba. É, sexo pra caralho. E aí eu consegui, tipo, eu vejo muito que eu consegui desenvolver minha escrita por colocar essas travas, tipo... Isso é interessante. E me ajudou muito em relação a isso. Isso é interessante que aí faz você, tipo assim, tá, além disso, o que mais tem. Sim, exatamente. Porque é isso. Acho que é... Quando você é comediante, você tem que passar do óbvio, né? É. Se você ficar no óbvio, você fica na primeira ideia. É, então, tipo... Ou então encontrar o seu óbvio que não é mais óbvio pra mais ninguém. Exatamente. Aí é o mais legal. A sua lógica, né? É, porque aí tu acha o teu modo. Sim. E aí você aplica isso pra todas as suas coisas. Exatamente. Foda. Pra mim foi muito isso, assim. E aí eu... Me ajudou bastante nesse ponto, mas... Também foi uma trava. No momento também que eu parei de ir pra igreja e comecei a falar do que eu queria, sem trava, também foi maneiro. Porque, tipo, eu já tinha entendido que eu sei escrever tudo. Sim, mano. E aí eu já fui... Eu tinha bastante disso também no começo. Eu não vou falar palavrão e eu não vou falar sobre sexo. Caralho. Eu tinha bastante isso. A gente é muito igual, cara. Cara, é porque as mesmas coisas foram ensinadas pra gente. Sim. Né, véi? Eu ficava muito nisso, de tipo assim, não, eu não vou falar disso porque... Ah, eu quero que minha mãe possa ir nos meus shows, eu não quero constranger ela. Isso, exatamente. Sendo que hoje eu falo exatamente do que eu quero, minha mãe estando lá ou não estando. E ela tem orgulho de qualquer forma. Sim, sim. Isso é foda. É foda porque você não se aceitou. É isso. Pô, eu não quero falar isso. Então, não aceitam o pensamento sobre isso. Sim, exatamente. Por um lado é legal, lógico, te ajudou a desenvolver sua escrita. Mas olha só as travas que levanta pra gente. Pois é, é bom... É tipo, mano, eu tô namorando com a mesma mina por sete anos porque você beijou ela. É isso. Tipo assim, por que eu não falo de sexo? É, é porque eu não quero ou é porque estamos falando que eu não aprendo lá? É porque eu não quero ou eu quero fingir mesmo que eu não quero porque eu não posso. Exatamente. Aí, ó, fica o questionamento. É foda isso. Ô, mano, eu tenho um presente pra você aqui, velho. É nada. Aqui, ó, um pacote do autêntico Chevas Power Coffee. Ah, meu Deus. O café que empurra o seu dia. Criado pela Bicho Café em conjunto com o Chevetal, que é o café oficial do nosso programa, mano. E esse aqui é pra você, velho. Caraca, essa ilustração aqui é foda, mano. Dessa ilustração aí, mano. Essa capa é muito legal. E eu quero deixar pra galera esse QR Code aqui na tela e você mete aí também o cupom CHEVAS13 pra pegar com desconto. Ó o cafezinho chegando aí na sua mão aí, ó. Olha isso. Toma. Que isso. A gente toma sem açúcar aqui, ó. Aprenda. Aqui não é permitido tomar o café com açúcar. Bom demais, cara. Esse aqui é o café do Chevette. É um cafezinho bem vermelho, mano. Bem gostoso. Eu adoro esse café. E você pode assistir o Chevetal que se tomando o seu Chevas Power Coffee aí na sua casa. Então pede um pacotinho. Tem pacote de um quilo também. E aí, galera da Bicho Café, muito obrigado. Eu convenci eles a adicionar um pouquinho de querosene na torra pra dar esse cheirinho do motor. É esse que dá o torque. Esse cheirinho do motor aqui vem no final da torra. É, meu, é um fio de querosene. Mexeu e depois torra. Eu tava sentindo rasgando. Eu pensei que era que tava quente, mas é o querosene mesmo. O querosene tem até uma temperatura que ele não pode passar, porque senão ele tem combustão. Mas tá escrito tudo aí no nosso rótulo. Sim, tem que ler direitinho. Tá bom, Bicho Café, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa. E, Jonathan, muito obrigado por ter colado na cheveteira, mano. Vamos brindar com café, velho. Eu que agradeço. Eu admiro muito, acho muito engraçado a simplicidade das coisas que você faz. Eu acho muito massa. Pô, cara. Eu sigo você faz um tempo. A gente já participou de uns programas junto. Galera, sigam aí o Jonathan, que ele tem um negócio muito foda que ele faz com o cachorro dele. E tudo que ele bota lá, mano, é engraçado. O jeito que o cachorro fala, a personalidade que você inventou pro seu cachorro é muito boa, velho. Porra, obrigado. É muito legal. Volte a fazer stand-up, que eu acho que você é um cara de palco também. Eu acho que você precisava pensar nisso aí. Eu vou voltar. E brigadão pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã pra caralho. Tamo junto, meu irmão. Eu curto o seu trampo há muito tempo e é isso, cara. Sem precisar, tamo aí. Tamo aí. Apareça no Clube do Minhoca. Tá intimado eu voltar pro palco. Vou voltar. Vai ser no Clube do Minhoca. É isso. Turma, deixa o comentário. Se inscreve no canal e assistam todos os outros episódios. Tem mais de 40 chevetalcos já aí no ar. Muito obrigado e até a próxima.